Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia do blog Kátia Vegana e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma deliciosa pizza vegana. Olha, quase que eu não consigo fazer essa pizza pra vocês. Bom, mas depois de muitas tentativas, mais de oito tentativas, eu perdi muita massa. E aí finalmente eu consegui criar uma massa que saiu super fofinha e crocante por fora, que era o que eu queria. E o pior de tudo é que eu já tinha feito uma pizza vegana há algum tempo atrás e tinha feito maravilhosa. Só que quando eu fui fazer essa semana, eu percebi que eu não lembrava mais a receita. Acho que eu fiz duas vezes essa pizza, depois eu não fiz mais. Eu fiz essa pizza usando justamente aquele queijo de batata que eu já ensinei pra vocês. Lembra o que é a versão mais nova, que é a versão mais simples. E a primeira pizza que eu fiz, que deu super certo, eu tinha também usado queijo de batata. E aí eu já sabia que ia dar certo. Então como sempre, vejo a receita agora e daqui a pouco eu volto. Para fazer a nossa pizza vegana, vamos precisar de 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 colher de sopa de açúcar, usei açúcar cristal, 1 xícara de chá de água morna, mais 6 colheres de sopa de água, 8 colheres de óleo vegetal, usei óleo de girassol, 1 colher de sopa de fermento biológico seco, 1 colher de chá de sal. Ingredientes para colocar sobre a massa da pizza. Meia xícara de chá de molho de tomate. Para ver a receita do molho de tomate, clique no card acima ou no link na descrição deste vídeo. 1 queijo vegano de batata. Para ver a receita do queijo de batata, clique no card acima ou no link na descrição deste vídeo. Azeite de oliva a gosto, azeitonas a gosto. Usei azeitonas pretas, mas se preferir, pode usar verdes ou as duas. 1 cebola média e tomates cortados em rodelas. Orégano a gosto. Dissolva o fermento biológico na água morna com açúcar e misture bem até o líquido ficar homogêneo. Cubra com o pano a vasilha onde está o fermento e aguarde a fermentação por 5 minutos. Completados os 5 minutos que o fermento ficou fermentando, acrescente esta mistura fermentada, o óleo, o sal, a farinha de trigo e misture a massa primeiro com uma colher. Depois misture com as mãos até ficar homogênea. Sove a massa sobre uma superfície polvilhada com farinha de trigo até ficar bem macia. Deixe a massa descansar por 15 minutos. Coloque a massa em uma forma untada com óleo vegetal e farinha de trigo. Abra a massa com as mãos o máximo que puder até ficar quase do tamanho da forma. Caso queira as bordas gordinhas, basta empurrar a massa com os dedos modelando-a para ficar mais elevada. Leve ao forno médio 200 graus para pré-assar durante 10 minutos. Enquanto a pizza estiver pré-assando, amasse o queijo de batata com o garfo. Após os 10 minutos que a pizza ficou pré-assando, retire-a do forno e acrescente sobre a massa os ingredientes na seguinte ordem. Primeiro o molho de tomate. Depois adicione a cebola. Sobre a cebola coloque os tomates. Em seguida, adicione o queijo de batata. Decore o queijo com pedacinhos de tomate. Agora adicione as azeitonas. Regue a massa com azeite de oliva. E para finalizar, salpique o orégano. Em seguida, leve a pizza ao forno médio pré-aquecido 200 graus em uma forma redonda por mais 10 minutos. Quando a pizza estiver assada, retire-a do forno. Para fazer a borda da pizza com extra coloração meio dourada e avermelhada, basta aplicar o molho de tomate na borda da pizza na última vez que ela for ao forno. Lembrando que é opcional. Está pronta a nossa deliciosa pizza vegana. Bom, agora que vocês viram como fazer a pizza, a primeira coisa que eu quero falar é em relação ao tempo que a pizza fica assando. Eu acho que 20 minutos está perfeito. Porque com 20 minutos ela fica crocante por fora e fofinha por dentro. Eu gosto de massa fofa, não gosto de massa dura. Teve uma pizza que eu fiz a experiência de deixar 25 minutos e ficou muito ruim. A pizza ficou mais dura. Não ficou ruim, continuou gostosa. Mas ficou mais durinha. O açúcar também. Eu usei o açúcar cristal porque eu tinha aqui em casa, quando eu fui fazer as outras receitas que deram errado. Mais de 8 minutos. Eu usei açúcar demerara. E o açúcar demerara que eu tinha era aqueles bem grossos. E eu já disse pra vocês em outros vídeos, quem me acompanha aqui no canal, que o açúcar demerara bem grosso normalmente não dá certo. Eu uso açúcar demerara grosso pra adoçar alguma coisa. Entende? Qualquer coisa que eu queira um líquido. Qualquer coisa líquida que eu queira adoçar eu uso. Aí eu não me importo. Mas se for pra fazer um doce, um salgado, eu prefiro usar o açúcar demerara bem fininho. Então você pode usar o açúcar demerara? Pode sim. Mas use de preferência o mais fininho. Porque eu usei com os grânulos bem grossinhos. E a pizza ficou pesada. As que eu testei com ele. Ficou pesada a massa. E até ficou difícil de crescer. A massa não cresceu muito. Eu acho que teve a ver com o açúcar demerara muito grosso. Em relação ao açúcar mascavo, vocês sempre me perguntam. Eu não sei. Porque eu não testei. Há uma outra coisa. Essa massa de pizza, ela rende uma pizza grande assim, ó. É desse tamanho assim. 29 centímetros praticamente em diâmetro. Ah, e eu usei a forma de 29 centímetros de diâmetro. Mas você não é obrigado a usar essa forma, tá? Eu só falei pra você ter uma base do tamanho de forma que eu usei. Ah, e caso você queira fazer duas pizzas com essa massa, dá pra fazer. Fica umas pizzas assim até grandinhas, tá? Eu já fiz. Você pega aquela bolinha massa, separa ela, corta ao meio e coloca em uma forma e em outra. Pronto. É só você seguir as instruções igualzinho a como você faria com a grande. E você vai ter duas pizzas pequenas, mais ou menos desse tamanho aqui assim. E a grande é desse tamanho assim. Então dá pra fazer. É só separar a massa e colocar uma em cada forma. O molho de tomate, você pode usar um industrializado que você compra no mercado. Caso você queira fazer um molho de tomate caseiro, não tem problema. Aqui no canal tem receita de molho de tomate. Basta clicar no card aqui em cima que tem a receita e também link na descrição. E aproveitando, eu já digo pra vocês que eu deixei link na descrição aqui para o queijo de batata. E aqui também um card pro queijo de batata. E essa receita, essa receita da pizza, link na descrição também se vocês quiserem ler a receita lá no blog Cátia Vegana. Olha, o sabor ficou muito gostoso, mas muito gostoso mesmo. O queijo, ele ficou assim, tipo... Me lembrou um pouco o catupiry, sabe? A textura ficou macio assim, o queijo, sabe? O que eu gostei também foi a mistura do orégano com a azeitona preta. Porque a azeitona preta, ela tem um sabor mais forte que a verde. Se vocês quiserem não gostar de azeitona preta, pode colocar verde mesmo. Vocês é que sabem, se não gostar de azeitona, também não bota. Faz do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? Mas eu achei perfeito. A azeitona preta com o orégano, deu um sabor assim forte, sabe? Ai, ficou muito bom. Bom, pro meu gosto, eu achei uma delícia. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da minha pizza vegana. Se gostaram, comentem. Dê o joinha, compartilhe com seus amigos. E quem não se inscreveu no canal ainda, aproveita e se inscreva. Beijo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho